Agora nós vamos falar com ele, Leandro Elia, isso, vem falando aqui, o Toto, daqui a pouco o Leandro vai pedir uma vinheta aqui também, viu? Ah, com certeza, com certeza, com certeza vai pedir uma vinheta, não que não seja merecido, eu só apoio, eu também apoio, Leandro, bom dia! Bom dia, Toto, bom dia, Tati, mas como assim, eu ainda não tenho uma vinheta? Pois é, ainda não, Leandro, ainda não, mas estamos com o departamento de produção lá, vai sair, a Mari ganhou, né? A Mari vai estrear hoje. Eu não queria contar para o Leandro, senão ele vai ficar chateado. E aí, Leandro, quais as novidades de hoje? Ah, hoje a gente tem uma coluna muito recheada, cheia de gente bacana, cheia de gente bonita, então vamos começar, que tem muita gente legal para a gente falar hoje. Hoje a gente vai começar aí com a Jéssica Reis, que está aproveitando dias aí de descanso na Bahia, lá dos amigos, aproveitando um momento aí de descontração. E ela registrou aí esse clique lindo aí em uma das praias da Bahia. A gente também já começa desejando feliz aniversário para o William Manjorlado, que comemora amanhã mais um aniversário. Ele também é uma figurinha aqui meio que carimbada da nossa coluna e a gente deseja aí tudo de bom para ele, que é uma pessoa incrível, sempre sorridente, sempre carismática, então feliz aniversário para você, William. Quem também dá as caras aqui na nossa coluna é a Beatriz Medeiros, que festeja hoje mais um aniversário. Ela que é uma pessoa incrível e como vocês podem ver, linda, sorridente, então a gente também deseja um super, super feliz aniversário para ela e que essa data se repita por muito, muito tempo. Quem também festeja aniversário é o doutor, o oftalmologista, na quarta-feira, o Marco Bonino Filho. A gente também deseja feliz aniversário e agradece pelo trabalho que ele realiza aqui na nossa cidade. Olha, essa figurinha vocês conhecem, essa é a Kelly, a jornalista aí do Jornal do Povo, da TVC, que comemorou nesse final de semana seis anos de casada aí, ela e o maridão, o Diego dando as caras aqui na nossa coluna. E a gente deseja aí que essa data se repita por muito tempo, muita felicidade para esse casal. Outra pessoa super especial que festejou ontem aniversário foi a nossa querida Érica Soler, lá da Auticas Rever. Quem conhece a Érica sabe que ela é uma pessoa incrível, do coração iluminado. E a gente não podia deixar de prestar essa homenagem maravilhosa para ela, que é essa pessoa sensacional. Quem festejou também aniversário foi o advogado Francisco Queiroz, ele tá aí posando ao lado da esposa Bárbara. Ele também teve aí, festejou esse aniversário nesse final de semana e a gente também deseja só coisas boas. Olha, esse clique é lindo, é um registro maravilhoso do cantor Pedro Tomeco, o Pequeno Luca, que nasceu recentemente. E nesse post que ele fez no Instagram, ele fala que nunca conheceu um amor tão puro e que o coração transborda de felicidade. A gente também tá muito feliz com a chegada do Luca e ele já tá aí dando as caras nas nossas páginas. Outro aniversário especial, que foi no sábado, é da dentista Maria Fernanda. Ela que é uma pessoa incrível, a Tati conhece, sabe como ela é, sabe que é uma pessoa maravilhosa que ela é. E a gente também deseja aí um super feliz aniversário para ela. Gente, na semana passada, a Três Lagoas ganhou um novo ponto. Na churrascaria São Luís, ela foi toda reformada, toda readaptada. É um espaço novo, uma proposta nova. Eu já estive por lá para conhecer. É um lugar muito bacana, vale a pena as pessoas conhecerem. Um buffet incrível, atendimento maravilhoso. Essa foto aí é o registro da família Eberle, que tá por trás de tudo isso. Então, assim, só sucesso. A gente agradece a recepção que eles tiveram com a gente lá e que seja... É, travou aqui o nosso Leandro Elias. Ah, agora já voltou, já tá de volta. Beleza, Leandro, vai, continua aí. Eu estava falando para o pessoal da churrascaria São Luís, que foi inaugurada na semana passada, no dia 13. Eu estive por lá para conhecer. É um ambiente amplo, gostoso, familiar. O buffet é incrível, atendimento maravilhoso. Na foto que vocês estão vendo aí é a família Eberle por trás desse empreendimento maravilhoso. E a gente deseja todo o sucesso do mundo para eles. Quem também é destaque na nossa coluna é a doutora Tamires Garcia, dermatologista, que tá realizando um super trabalho na nossa cidade, de qualidade, confiança e um atendimento maravilhoso. E a gente também parabeniza ela também por esse trabalho aqui. Quem festejou aniversário, quem tá fazendo aniversário hoje é a empresária Tiziane Ferratone. Na foto ela posa ao lado do esposo, Rafael. E a gente deseja também felicidades para ela e que tudo, que essa data se repita por muito mais tempo e que ela seja sempre essa pessoa maravilhosa que a gente conhece. A Vicky Vituri também comemora aniversário essa semana. Amanhã é a vez dela de comemorar, soprar as velhinhas e receber o carinho de todo mundo, dos familiares, dos amigos, inclusive da gente aqui, da nossa coluna social. Quem também festeja aniversário é o empresário Pablo, lá da Pablo Casado, um grande amigo aí do Grupo RCN, um grande empresário. E a gente não podia deixar de registrar aqui os nossos votos de felicidade para ele nessa data. A Luane Freitas também comemora aniversário, comemorou no sábado. Mais uma troca de idade e pelo sorriso aí vocês conseguem interpretar a felicidade dela de comemorar mais essa data, ao lado de amigos, familiares, com saúde, agradecendo por tudo de tão bom. Essa é repetida. Desculpa. Tudo certo, então? Vigurinha repetida não preenche a aula. Tá maravilha. Obrigado, Leandro, pela participação. Gostei do cenário aí que você prontou, hein? Ficou show de bola. Ele tá assistindo às tessas do nosso quadro com a Ana Paula Tomé. Ah, é verdade. Já arrumou ali um home office dele, deixou o ambiente à cara dele. Amanhã tem, hein? Só que é mais com a Ana Paula. Amanhã tem. Eu que agradeço, gente, o convite. Amanhã a gente tá de volta. E na semana que vem a gente tá de volta, quem sabe, com a vinheta, né? Vocês estão me prometendo a vinheta? Isso, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Olha, a gente faz a nossa parte, né? Mas a gente sabe que é meio burocrático. Mas vamos levantar essa sua bandeira. Valeu, Leandro. Obrigado pela participação aqui. Tchau, tchau. Beijo, boa semana.